Oi gente, portão Com a nossa série de Life Strange 2 Eu ainda tô chocada, tá? Só pra deixar claro Tá, cadê a nossa mãe? Cadê? 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 Ah, ela aqui A caminhonete chega lá Não sabia que você manjava de mecânica Eu nunca liguei pra carros A caminhonete chega lá Não é a caminhonete da Chloe não, né? Esteban was obsessed with his engines That doesn't mean you had to be too Ele era antiquado Ele queria que eu me encontrasse Yeah He only wanted me to find my own way Whatever that was Tadinho Wish I had more time Listen Esteban loved you And Daniel For exactly who you are He Would be proud That you're going back To his homeland today Já estiveram lá juntos Queria que ele estivesse aqui Did you guys Ever Go to Mexico together? We talked about going But never did He said growing up there Was hard But he loved it I don't know anything about Mexico It's scary Sean You're carrying the weight of two people On your shoulders now It's okay to be nervous I'm just tired of running Of causing trouble everywhere we go Daniel's power is overwhelming And we don't know where it comes from But you do know your brother You'll be there for each other I just want to get this shit over with So we can start over If we can Uh, maybe you have to grow up too fast You're gonna have to learn to trust him And let go Even if that scares you sometimes Uh, maybe you're right You'll figure it out Like you always do Okay Better get back to my tune-up All right I'll make one last round before leaving Ah Tem alguma coisa aqui pra pegar Não Tô preguiça de olhar também Cara, eu acho que eu já Eu acho que eu já peguei tudo que eu tinha pra pegar Fiz tudo que eu tinha pra fazer Eu acho Deixa eu ir pra lá, né? Não É É Tá Acho que Acho que já foi tudo Vamos embora Ai, tadinho Não, não é a da Chloe Ai, que dó Mom I I'm gonna miss you I'll miss you too, Danny It was amazing to spend this time with you I'm so damn proud of you both And what you're gonna do with your life And if you ever need me I'm just around the corner Okay, mom Thank you Que dó Tô chorandinho Opa, opa, opa É claro que eu vou abraçar a Karen, mano Deixa de ser louco Até parece Ai É ruim Quase o chinelo sai, né senhora? Você acha que eu não vi? Ops Foi mal Tinha papel higiênico grudado na mão do cara Foi impressão minha This hurts Bye, everybody Triste 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 demais Tadinhos Ai, esse jogo Não dá Não dá Não dá A índice A índice de Casper Ele tá chorandinho Ou não Eu não sei Oh, não, eu não sei Nós estamos quase lá, ok Já? Essa é a última vez que eu tenho que dizer isso Eu não me importo So... Vamos viver como reis Um novo lar Chega de fugir Ela arrumou um emprego Ela arrumou um emprego Eu te ensino Ele ficou felizinho Ele ficou felizinho Daniel Eu também Eu me preocupo Você sabe Mas nós 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 vamos Ok Ok Eu confio em você Cara, eu achei muito legal isso Do David Eu ainda não superei, tá? Só pra deixar claro Não dá, mano É muito Do nada Tipo assim Eu não esperava, sabe? É a fronteira, será? Caraca, que doido Vou me ensinar um Jedi a dirigir A Anakin começou assim Eu tomaria cuidado Não, não é fronteira, não Tô vendo coisas Eu vi areia Acho que deserto Tá me dando alucinação já Nossa, eu tô com muito tensa Não sei o que vai acontecer Eu sei que vai acontecer algo ruim Não vai ser Não vai Life is strange Não vai acabar feliz Não vai 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 Não, não vai Não tem como É impossível Ok Não faz merda Não posso Não posso Caraca Como a gente vai atravessar? Flutua a gente Flutua Flutua, flutua a gente Flutua, fila Flutua, fila Flutua, fila Portolobos. Mierda. Unless our car breaks down in the desert. Hey. Oi. Sean? Why would they build this? Well, you know, it's a border, man. Is there a wall like this up north? Nah, not really. So, why did they build one here? I don't know, Daniel. That sucks. Here it is. It's better to get the things. Ah, but I don't think I cut another dialogue, man. What's that? Why is this stuff going on? This is the opposite of Seattle. We're at the end of America. What's my goal? I don't know what's my goal, apparently. I don't know what's my goal. Calma. What's that? What's that? Oh, I don't know what's it doing. What's that? Oh, man. People really just leave stuff for the immigrants? Vou pegar pra dar sorte. Novo souvenir coletado. Abrindo a mochila. Espera, o que eu peguei? Ah tá, a pedra. Olha isso aqui. Ah tá, é a cartinha da menininha. Tá. Olha o tanto que eles já andaram. Ok. Vou olhar o garrafão. Água pura. Caraca, que amorzinho. E que dó. Tá tão triste, né? Olha o tamanho. Ele vai flutuar a gente. Mas não é melhor pegar os lagos indo no carro? Pra destruir? Não era pra flutuar em cima? Nossa, mano. Flutua, velho. Mas flutua. Não destra... Ele vai abrir uma brecha, o que ele vai fazer? Flutua, gente. É mais leve. É mais leve. Eu não posso. É tudo bem. Seja o tempo. Focuse. 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 Eu estou com você, Daniel. Eu estou quase lá. Eu falei o nome da Max errado no último vídeo, né? Eu sinto que sim. Eu acabei de me tocar antes, porque eu errei o nome da Max. Eu acertei. Eu não sei. Vão logo. Abraça ela dentro. Que agonia. Não está ainda, passa para o outro lado. A polícia vai chegar. Vai logo. A polícia vai chegando não, né? Para de prender na planta, não é hora para isso. Não que tenha hora para você prender numa planta, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Daniel! Daniel! Daniel, fala comigo! Daniel! Fala comigo! Arrasta ele para lá! Ah, ainda nem a polícia, velho! Quem é você? Você tirou meu irmão? Ah! 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 Maddison! Eu disse que era uma garota! Fala comigo! Fala comigo! Fala comigo! Fala comigo! Fala comigo! Ele é meu irmão! Ele está tudo bem. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Pegue aquele câncer? Entende? E tenha um oito nesse marido! Estes caras decidiram isso assistindo, então, que seus amigos possam se atrere. Daniel! Então, o que o plano é? Eu espero que há uma série de mais que vieram passar. É certo? Não! Nós estamos perdendo! Chegamos ao México! Eu entanto! Espera! Espera, espera! Você está tentando de desligar ao México? É engraçado! Eu não vou acreditar que eu sou americaninha, né? Não, não é legal para destruir as ruas. Isso se chama terrorismo. Entendeu? Escute, é uma história muito longa, mas nós realmente estamos tentando sair daqui. Você pode escalar por cima da fronteira 10 milhão. Então diga o plano. Isso não foi nós! Nós não temos ideia como isso aconteceu! Não se escra com nós, filho. Você é o único que vem aqui. Parece que ninguém vai vir agora. De qualquer forma, não se escraque o seu energia. Eu acho que o Porta Patrol tem um plano grande para você, senhor. Madison, vamos lá! Nós temos que lidar com esse filho. Não, não se escraquei ele. Vá, não se escraquei ele. Não se escraquei! O que? O que? Não se escraquei ele! Stop! Não se escraquei ele! Não se escraquei ele! Por que? Escute, nós temos um negócio. Ele sabe. Sim, eu ouviu sobre isso. Não se escraquei ele. Não se escraquei ele. Vamos, Mati. Faça o que o policial dizia. Não se escraquei ele. 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 Ele está bem, senão. Não se escraquei ele. Não se escraquei ele. Não se escraquei ele. Todos estão chegando comigo para a estaciona. O que? Você está mentindo? Eles são legais. Eu sabia que era da merda. Ah, velho. Ah, mano. Não. 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 Arizona. Meu Deus, está o quê? Ah, mano. Nossa, que bosta, velho. Meu Deus, está o quê? Já era. Vou ficar preso para sempre. Meu irmão vai para adoção. Ai, outros bexicanos. Bruxa. Eu ia tirar neles. Mentira! Não devia. Talvez um pouquinho. Eu ia tirar neles. Não me olhe. Você está bem? Sim. Eu sou Diego. Minha esposa Carla. E este frijolito de aqui é... Está grávida. É Ángel. Ou Ángela. Eu sou Sean. Eu sou Sean. para a enfermeria. Se fosse grave, uma ambulância já... teria venido a buscarlo. Se o deixaram aqui, quer dizer que está bem. Tranquilo, amigo. Aqui não fazem daño aos filhos. Eu te vejo. Você sabe quanto tempo nos vão deixar aqui? Não. Essa é a primeira vez que tentam cruzar. Acordo de nossa primeira vez. Casi morimos de sed no deserto. Pensar em México e ir para o México não somos legais. Quando foi isso? México. Na verdade... Queremos chegar a México. A México? Não mames. Mas por que? Então são gringos. Sim. Nascemos aqui. Mas agora temos que irnos. Todos estamos escapando de algo. É a terceira vez que tentamos cruzar a fronteira. Ah... Não se cansa. Por que? Estão corajosos. Por que? Porque... Necesitam cruzar tan... Desesperadamente. Por as mesmas razões que todos. Não podemos soportar a inseguridade e a miseria. Em México, a violência tem muitas formas. Não se pode viver assim. Quando meu irmão foi... sequestrado e... e asesinado por uma pandinha. Nós fomos. Se tivéssemos pedido quedarnos... nos habríamos quedado em nosso povo. Mas... queremos dar uma vida... uma vida melhor a nosso filho... ou filha. Foi o que meu pai fez. Não é um elo dourado. Essa não é a solução mais fácil. É o que fez meu pai. Se foi de México quando seus pais morreram... para ganhar a vida. Mas eu sei... que eu esqueci do seu povo natal. Claro. Mas seguro que teve suas razões para irse... como nós. Não quero desanimar, amigo. Mas o de México... não vai ser fácil para vocês. É um país magnífico. E me custa muito deixá-lo. Mas... já vai ser muito complicado... cumplir seus sonhos. Já não tenho sonhos aqui. Sean. Você viveu em este país toda a sua vida... com um padre mexicano. E agora os tempos mudaram. Como você acha que vai ser tudo no futuro? Fomos bem integrados. Está ficando melhor. Estou pesimista. O que... O que é? 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 Você está generalizando, pare de criar encrenca. Não deu tempo! É tão triste saber que isso acontece. Você é intolerante. Você está bem, garoto e malvade. Sim, eu odeio o que você fez para o meu país. A fronte da nossa. Nós temos um direito para proteger a nossa nação soberana, e nós vamos. O que? Maddy. O que você disse? Oh, viu? Aí você está. Seja fácil. Só vai piorar as coisas para vocês. Você tem razão, amor. Não vale nada. Cadê meu irmão vai explodir a cabeça dela? Não vale nada. 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 Agora, olhe para. Seguindo para trás. Seguindo para trás. Não vale nada. E a gente continua no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo seu joinha, se inscreve no canal, se você não é inscrita, e eu não sei o que eu vou fazer agora, tô nervosa. Mas tudo bem, as redes sociais e os meios de você, se você quiser, se você quiser apoiar o canal, pra poder trazer vários joguinhos, novidades e coisas legais pra vocês. Eu agradeço muito, e eu não sei o que eu tô falando, eu falei tudo errado provavelmente, mas eu não sei, eu tô muito nervosa. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau.